Hoje eu não preciso mais coçar as costas Eu não quero mais coçar as costas eletrobras Eu só fazia força quando eu ia abrir a porta na minha Mercedes O único exercício que eu fazia abrir a porta Hoje o meu motorista faz com mim Assim, é isso sim Assim, é isso sim Assim, é isso sim